Já tem muito, muito tempo que eu quero dissecar isso aqui no canal, então vamos falar de Contos de Areia. Fala, galera, tem o Alarapiro aqui e hoje a gente vai falar sobre Contos de Areia, do Jim Henson, Jerry Jewel, desenhado pelo Ramon Pérez e, gente, é uma obra muito peculiar, é uma obra que eu quero falar há muito tempo porque, em questão de narrativa, em questão de exercício de quadrinhos, é excelente. Então, é um quadrinho do Hipóquia Nankin, foi um dos primeiros quadrinhos do Hipóquia Nankin, já tem tempo que ele saiu. Eu estou para falar deles há muito tempo mesmo, é porque eu já li e reli, parei no meio e voltei a ler. Está na minha filhazinha há muito tempo, mas finalmente chegou o momento. Então, Contos de Areia, para quem não sabe, é a história desse cara. E esse cara viaja pelo deserto, aprentando altas confusões. Essa é a história. Na verdade, porque se a gente for entrar na questão da história, como vocês sabem que agora eu faço os dissecando separadinho como roteiro, depois desenho e depois narrativa, para entrar na parte de história, meio que não tem história. Vamos chegar lá, vamos lá. Antes de começar, se inscreva nas redes sociais todas, Facebook, Twitter e Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quer conhecer o meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, eu sou professor de quadrinhos, de desenhos, de questões de mundos, sou editor do Universo Guará e tenho uma caixa postal que está aqui do lado. Se você quiser mandar para mim, mandar mimos, mandar quadrinhos, mandar desenhos, eu aceito e faço unboxing todo mês. E além disso, tem um grupo no Facebook, gente. Tem um grupo que a gente comenta, debate quadrinhos, estuda quadrinhos, então o link está na descrição também. Beleza? Eu acho que falei tudo o que tinha que falar, os jabazinhos todos. Lembrando, os quadrinhos da Guará estão saindo e está muito maneiro. Na moral, se você não está acompanhando ainda essa nossa produção mensal de quadrinhos, cara, vai lá, é universoguará.com, está aqui na descrição, né? E quadrinhos toda semana por R$6, são quatro arcos, quatro histórias, uma cada semana do mês. Então todo mês tem história nova daquele universo. Gente, só vai, vale a pena, confia em mim. Mas vamos lá. Então, O Conto de Areia é uma história do Jim Henson. Para quem não sabe, Jim Henson é o cara que criou os Muppets, Vila Sésamo. Ele é bem famoso lá nos Estados Unidos, ele é um cara que meio que revolucionou o cinema, a TV e os fantoches, né? É um cara muito criativo e bem conhecido, tanto que existe até a... Como é o nome disso aqui? A Jim Henson Company, sacou? O cara que tem um império de entretenimento, né? E antes de fazer Muppets, essas paradas todas pelo qual ele é famoso, ele era um cara do cinema experimental. Então, aqueles cinemas doidões, uma coisa mais artsy, né? Artistona, como a gente fala aqui no Brasil. E ele escreveu um roteiro para um longa, chamado Conto de Areia, que nunca foi filmado. Então isso aqui, na verdade, é uma adaptação do Ramon Pérez para esse roteiro de cinema. O que é bem inusitado para começo de conversa, né? E como eu falei, ele é um cara que gosta desse cinema experimental. Então essa história, ela é completamente alucinada. Se você veio para uma história, você não vai encontrar ela aqui. Porque ela não tem exatamente uma história. Ela não faz muito sentido. E tudo bem, porque a onda disso aqui não vai fazer sentido. A onda disso aqui é você ter essa experiência... Vamos lá. Se você quer história, não leia isso aqui. Se você quer uma experiência de leitura, aí sim vale a pena, entendeu? Tem que entender que é uma experiência de leitura. E por que eu falo isso? Porque o livro por si só... E aí eu tenho que tirar o chapéu aqui para o Poc Nankin, porque eles arrasam na produção gráfica, né? Tem esse baixo relevo, que eu acho irado, né? Das paradas. O baixo relevo aqui também. Tem essa questão de que é tipo um... Como se fosse um caderninho de anotações, né? E você abre esse caderno e ele tem... Além da... Até a guarda do negócio é bonito. Mas... Repara que todo o projeto gráfico da parada foi feito baseado num roteiro. Então você tem um roteiro por trás do que está sendo escrito, né? Você está acompanhando o prefácio, o expediente... E tem um roteiro ali por trás. É de fato um roteiro, tá? E você vai vendo isso aqui. E aí ele conta a história, o que é, de onde veio e tudo mais. E quando você começa o quadrinho, o quadrinho se torna... Ou melhor, o roteiro se torna um quadrinho. Gente, essa é a primeira página. E é uma das cenas mais incríveis que eu já vi num quadrinho. Sério, é muito maneiro. Então esse quadrinho... Eu sou chato com histórias, com roteiro, com fazer sentido. Se você for chato... Se você vier pra essa leitura sendo chato assim, você vai odiar esse quadrinho. Mas se você vier... Como eu odiei a primeira vez. Quando eu comecei ali, eu achei bem ruim. Depois eu reli, né? Com esse intuito de... Cara, é uma experiência de leitura. Vou curtir a experiência. E foi fenomenal, né? Porque é uma experiência de leitura. A história não faz nenhum sentido. Mas a experiência de leitura é excepcional. E já começa pelo projeto gráfico, né? O fato de ser um caderno meio que anotado com o roteiro do cara. E aí o roteiro se transforma numa história. Então de parabéns. Sério. Vale muito a pena. Vamos lá, então. Falando da história. A história, vamos lá. Ela é sobre um cara que começa numa festa, meio que um festival, um feriado. Todo mundo falando sobre ele. Ele é meio que o foco do feriado. E só começa do nada. Começa do nada. E aí falam pra ele. Beleza, você tem a sua missão aqui, o seu mapa, a sua mochila. Vai. Ele vai pra onde? Só vai. Começou. E começa, tá ligado? Meio que ele tem que sair correndo. E começam a aparecer várias coisas na direção dele. E aí ele luta com jogadores de beisebol. Desculpa. Jogadores de futebol americano. Com piratas, com monstros, carros e... Cara, é surrealismo total. E é isso. Você tá lá pela aventura no final. Você tem um finalzinho. Tem um twist no final, né? De que... Enfim, não posso falar porque é um twist. Mas vale a pena ir até o final. Mas assim, o final não é o que importa. O que importa é a jornada. Como eu disse, é a experiência de leitura que faz toda a diferença aqui. Beleza, vamos falar então dos desenhos. Que eu não mostrei direito como é que é o miolo, né? Olha só. O miolo disso aqui é lindíssimo. Não é à toa que esse quadrinho ganhou uma porrada de prêmio, né? É muito bonito, gente. Sério. É muito bonito. Eu tô aprendendo pras aleatórias aqui. É muito bonito. E o desenho do Ramon Pérez é impecável, né? O cara tem uma anatomia muito dinâmica. É muito natural. Os movimentos que ele faz são muito naturais, né? As expressões. Tem uma coisa meio da animação. É muito orgânico, sabe? Então, você de fato vê aquilo acontecendo. Parece de verdade. E o que eu acho doido é que, assim, mais um elemento psicodélico desse quadrinho é que a arte é inconstante de propósito, né? Não é como ela... Ela é ruim e boa. Não. Ela, às vezes, é só line art, né? Só linha. Às vezes, ela é uma pintura em aquarela. Às vezes, ela é um intermediário entre os dois. Às vezes, ela fica rascunha. Às vezes, ela fica bem acabada. Às vezes, tem cor. Às vezes, não tem cor. Então, ele brinca bastante com isso. Porque isso faz parte, de novo, dessa experiência de leitura, né? E tem tudo motivo narrativo. Nada aqui é de bobeira. Nada aqui é arbitrário, assim. Tem um motivo para cada coisa ser como é. E o motivo principal é, de novo, a experiência, né? É como se o Ramon Pérez pegasse cada página para ser um exercício. Um experimento de como fazer quadrinhos, sabe? Então, como eu disse, o legal de você ler isso aqui é justamente você ter essa sensação de que cada página é um quadrinho novo. É uma experiência nova. Então, às vezes, ele vai para uma parada quase pintura mesmo, assim. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Tem situações onde é uma grande pintura complexa. Aqui. Olha esse leão. Esse leão é uma pintura super complexa. Está vendo? Está vendo para ver o leão? Acho que está, né? E o resto do quadro não é, né? Então, não é só que o traço vai mudando ao longo da história. Mas elementos da história vão mudando de traço, sabe? Às vezes, o personagem principal é muito bem desenhado. Às vezes, ele não é porque ele não é o foco. Então, ele consegue dar foco, ele consegue dar composição, ele consegue dar equilíbrio para a página e velocidade também, né? De leitura, através do uso de cores ou não uso de cores, né? Do uso de cores mais complexas, de cores mais simples, de cores monotônicas, de uma paleta completa e rica. Então, ele varia bastante e isso torna, de novo, essa experiência de leitura muito, muito... A minha mão tem uma psicodélica, mas agradável. Vamos supor, vamos colocar dessa forma. Minhas partes favoritas, inclusive, do desenho são os momentos de cena de ação, porque é um quadrinho que ele é quase todo mundo. Ele tem um pouquinho de diálogo no iniciozinho, no final também, mas a maior parte do quadrinho é em silêncio. É 100% em silêncio e tem muitas cenas de ação. Às vezes, ele está no deserto parado, às vezes, ele está no deserto andando, às vezes, ele está sozinho, mas os momentos que ele encontra com gente, com veículos, com animais, com monstros, é a coisa mais interessante, porque ele está fugindo o tempo todo. É basicamente ele fugindo de um monte de coisa e essas coisas são mostradas de forma muito natural. Como eu disse, o desenho dele é muito natural. Tem uma pegada de animação muito forte, cara. Você sente que está vendo aquilo acontecer, porque tem muito quadro, né? E ele não é preguiçoso aqui em desenhar quadros muito parecidos, né? Para você mostrar a ação bem quebradinha em vários aspectos e fica ótimo, porque dá essa fluidez para a ação. Então, como estudo de referência para desenho dinâmico, para desenho de anatomia correndo e fugindo, se esquivando, é isso aqui. Com certeza é isso aqui. Então, já emendando agora na narrativa, falando da estrutura quadrinística dessa obra, né? Tem essa questão das aromatopeias, porque, inclusive ele fala no prefácio de que é um quadrinho surrealista, né? E no deserto, como está tudo em silêncio, cada som é muito alto, né? Você presta muita atenção em cada som. Então, os sons são muito impactantes, tem muita aromatopeia, muito barulho, né? É um quadrinho com muito som, sabe? E talvez isso ajude ainda mais a dar essa sensação de animação, né? Porque parece que você está vendo uma animação. Então, olha só, tem muitos aromatopeias. Aqui tem uma. E quase outra página tem uma aromatopeia, na verdade, né? É bem interessante ver isso, olha só. Aqui também, né? Muito aromatopeia e elas são bem chamativas. Além disso, a gente tem essa questão que eu falei, estou falando o tempo todo agora no vídeo, né? De novo, da experiência. Porque agora falando narrativa, entra numa questão meio fenomenológica, né? De como que você se sente lendo esse quadrinho. Foi o que eu falei. A primeira vez que eu li, eu achei um saco. Porque é um quadrinho grosso, né? Então, eu li até a metade e falei, cara, não aconteceu nada. O quadrinho meio que não vai pra frente. Não faz nenhum sentido e eu meio que larguei. E quando eu li pela segunda vez, é que eu entendi que, né? Eu estava em outra situação, estava mais relaxado, estava passando a tarde tranquilo, tomando uma cervejinha. E eu falei, cara, eu vou só ler pra curtir, passar meu tempo aqui. E aí foi proveitoso. Então, a importância que tem, né? Dessa experiência de como eu estou lendo. Qual é o meu intuito, né? Com que intenção eu entrei pra essa obra, sabe? Então, ele brinca bastante com isso. Ele tenta te colocar nesse queima desde o início, na verdade, né? Que eu estava muito inquieto a primeira vez e não entrei. Mas se você vai de cabeça aberta, você entra no clima e ele te coloca certinho pra você entender que nada faz sentido e tudo bem. Eu tenho que falar que as páginas que eu mais gosto são as páginas metalinguísticas. Porque tem momentos em que o roteiro se embola com o quadrinho, porque lembrando que é um roteiro de cinema, né? Então, às vezes, olha só, você encontra pedaço de roteiro no meio da história e aí ele se embaralha, aí ele volta a ser roteiro, ele volta a ser quadrinho. Aqui, um monte de fala misturada, então ele mistura muita coisa. Essa mistura que, de novo, não é fácil de fazer, mas ele consegue fazer sem ficar confuso. Quer dizer, é confuso, mas assim, não é um confuso que eu fiquei confuso lendo. É um confuso que você lê e fala, ah, ele fez ficar confuso de propósito, sabe? O que é perigoso de pisar. E ele foi lá e pisou, sacou? Olha outro exemplo aqui. Olha essa cena de luta muito doida, onde tem o roteiro da luta no fundo, entendeu? Então, é uma hora que o roteiro fica meio embaralhado, porque a luta também é embaralhada. E é um monte de gente aqui que está sendo perseguido por árabes e por jogadores de filme americano e por uma galera do Velho Oeste, todo mundo se embaralha junto e aí o roteiro mistura também, é uma bagunça. Mas, de novo, é uma bagunça controlada, sacou? Ele escolheu fazer a bagunça, não é que ele não soube fazer e ficou bagunça. Espero que tenha ficado claro essa diferença. O que me leva a esse ponto mais interessante de todos, no final das contas, né? Que eu falei já, que é o seguinte. Isso aqui é uma experiência, é uma grande experiência, na verdade, de leitura. Nossa, eu falei isso... Depois faça uma conta e faça um super cut de eu falando experiência 500 vezes. Mas é porque ele faz isso de forma que cada página que você abre, eu não estou brincando, é um quadrinho novo, entendeu? Então, olha só. Se eu vou abrir uma página aleatória aqui, isso aqui. Olha que legal, né? Olha que horizontalidade que tem isso aqui. Olha como, ao mesmo tempo, está deserto, mas não está quente. Está meio frio, porque as cores são frias, né? O sol está muito forte, mas não está necessariamente quente. Mas é interessante, achei uma página alongada. Você fica bastante tempo nela, porque tem os quadros muito horizontais e tal. E você pega agora uma outra página nada a ver. Sei lá, essa aqui. Olha isso, gente. Olha como é uma cena de ação entre um leão e o personagem principal. E como que em cada quadro, que não tem nem requadro, na verdade, em cada momento dessa página, você dá o foco em uma pessoa. Então, às vezes o foco é o leão, às vezes o foco é o personagem, às vezes o foco são os dois juntos, né? Então, você tem uma experiência muito complexa de leitura, muito mesmo. Olha que doido isso aqui. Aqui você tem um momento em que ele está no deserto super quente e aí ele encontra uma parada que é super fria, que é tipo um restaurante dentro de uma casinha. E aí, dentro do restaurante é tudo frio, tudo tranquilo, tudo suave. E lá fora é super quente, desértico e aterrador. Cor somado com essa coisa do branco, essa coisa, de novo, do horizontal. Sempre que passa o deserto, sempre que ele está no deserto, é muito horizontal. Isso também dá essa sensação de que o quadrinho está sempre indo para frente, ele está sempre fugindo de alguma coisa, sabe? Porque sempre tem ele pequenininho e uma fumaceira atrás. Ele está sempre correndo, está sempre indo naquela direção. Que é mais um ponto legal da narrativa aqui. Que você sabe que ele começa no início da história, né? na esquerda. E isso é uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, que de vira e mexe eles cometem uns errinhos em relação a isso, né? A gente tende a ler tudo da esquerda para a direita, porque é assim que a gente lê texto, né? Então, quando a gente vê um personagem indo da esquerda para a direita, ele está avançando. A gente tem essa sensação, é igual videogame, né? Ele está indo da esquerda para a direita e ele está indo para frente. E o sentido contrário, ele está indo para trás, ele está voltando. Então, como ele está sempre, sempre, sempre indo para lá, né? Você sabe que ele está sempre avançando na sua missão, na sua jornada, com o seu mapa lá. E em alguns poucos momentos em que ele vai para trás, em que ele anda nesse sentido, né? Você sabe que ele não conseguiu avançar na história, você não conseguiu avançar na missão. Isso é sutil, mas faz toda a diferença para a sua, de novo, percepção e experiência de leitura. Então, ele parece meio que um curta, sabe? Tipo, era para ser um longa, né? Mas, para mim, eu vejo ele como um curta-metragem de animação, com uma música super animada, super dinâmica, e o cara sempre fugindo e correndo e vendo coisas surrealistas. Eu queria, inclusive, ver isso animado. Acho que ia ficar bonitaço. Apesar de que é animado, ele ia perder grande parte da magia disso aqui, que é justamente a decupagem, que é justamente como que a narrativa disso funciona, né? Olha que doideira. Olha como... Aqui ele está num bar, e o bar é todo colorido. E aí, quando ele sai pela portinha do bar, esse outro lado da porta é só amarelo. E ele consegue olhar através da porta, e ele é amarelo, né? E o resto do bar está colorido. Então, ele separa momentos, separa mundos, né? É como se ele transitasse por mundos. De novo, gente. Eu sei que estão vendo esse vídeo e estão achando que nada não faz sentido. Porque não faz. Vocês têm que ler o quadrinho. E eu acho que é o máximo que eu posso dizer sobre isso para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram um conto de areia, me contem aqui o que vocês acharam. Se vocês tiveram alguma interpretação da história, o que ela quer dizer, o que aquele final significa, né? Se tem algum motivo especial. Para mim, honestamente, agora é a opinião 100% pessoal. Não. É só um exercício. Eu ler um grande exercício. É um exercício que ganhou vários prêmios, tá ligado? Mas é isso. Basicamente, você resumir é um exercício. Um exercício de narrativa, um exercício de desenho, de contação de história, né? De narrativa visual mesmo. E com o exercício vale muito, muito a pena. É isso, gente. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Considera que todo mundo já sabe. E, no mais, aquele abraço. Valeu!